Olha como ficou meu arraiado, topzera, pastel de queijo, bauru, nutella, bolo de bagaça de milho, uns biscoitinhos, paçoca, chapeuzinho ali com as paçoca dentro, ali tá meu licor de maracujá, um dole, a canjica, bolo de aipim, biscoitinho de queijo, o milho cozido, aqui pamonha doce e pamonha de sal. Ainda tem um caldo lá na cozinha verde e uma costela. Ficou lindo meu arraiado, com o nome da minha princesa. Olha só, topzera né gente? A princesa tá ali brincando. Topzera bebê, mas a Lorena não delega a luz, eu mando ela deixar só a colorida, ela vai lá e tira.